A delegação do Itamaraty inaugurou hoje em Plácido de Castro o consulado sazonal. O órgão dará apoio aos brasileiros que estão sendo expulsos das terras bolivianas na região de fronteira com o Brasil. As famílias brasileiras que ocupam a área de fronteira boliviana contam desde a tarde de hoje com o apoio oficial do Itamaraty. Após uma reunião envolvendo parlamentares, diplomatas e representantes das famílias que moram na Bolívia, o consulado brasileiro foi inaugurado na Vila Evo Morales na Bolívia. O consulado inaugurado nesta quinta-feira é uma unidade móvel do Ministério das Relações Exteriores e permanecerá atuando na fronteira entre o Acre e a Bolívia até dezembro. Nas próximas semanas também nós prosseguiremos com consulados itinerantes aqui nessa região com a finalidade de, com base no levantamento da Organização Internacional para as Migrações, fazer a nossa visão, a nossa avaliação da situação dos brasileiros na região. Porque no levantamento da OIM, um certo número, um bom número de brasileiros estava ausente. Havia casas desocupadas e havia pessoas também que não quiseram responder aos questionários. As ações da Comissão Diplomática visam dar garantias aos brasileiros que o governo brasileiro está atuando em seu favor. Antes de inaugurar o consulado, eles se reuniram com autoridades e representantes dos movimentos sociais na Assembleia Legislativa, estiveram com autoridades bolivianas e representantes da OIM e com brasileiros que habitam a faixa de fronteira boliviana. A intenção é dar suporte para que os que querem retornar ao Brasil possam fazê-lo sem prejuízo financeiro e acomodar na Bolívia os que desejarem lá permanecer. Mais de 300 famílias já manifestaram interesse em permanecer na Bolívia. Entre as reclamações que constam para não voltar ao Brasil, está o fato da maioria dos brasileiros ter feito inscrição no INCRA há mais de quatro anos. A cerimônia de inauguração do consulado contou com a presença da deputada federal Perpétua Almeida, responsável juntamente com o deputado Nilson Mourão, pela vinda da Comissão Diplomática e de cinco deputados estaduais, além de prefeitos, vereadores, representantes das famílias e entidades de defesa dos direitos humanos. A ação do governo brasileiro vai se basear em três eixos. Reassentamento das famílias brasileiras nas agrovilas bolivianas, retorno para o Brasil e naturalização dos que têm filhos ou esposas nascidos na Bolívia. Os grandes pecuaristas, entretanto, deverão procurar o Ministério. A nossa situação lá está ruim porque a gente não está podendo trabalhar, fazer plantação de nada. Está só comendo o que tem para poder ver se decide uma coisa certa. Ou se fica ou se sai. Não sairemos da Bolívia sem antes recebermos uma indenização ou qualquer coisa que pague o que a gente já fez, o que a gente produziu na Bolívia, o nosso suor. Famílias vivem lá há 40 anos, há mais de 40 anos. No meu caso, há 10 anos que eu moro na Bolívia, tenho filhos bolivianos. Todos nós, a maioria tem filho que nasceu na Bolívia, registrado na Bolívia e isso não vale nada. A comitiva do Itamaraty repassou as informações obtidas durante os cinco dias de trabalho a mais de 500 famílias de brasileiros que habitam a área de fronteira da Bolívia. E amanhã, relata a situação ao governador Binho Marques, assim como as sugestões de atuação tanto do governo do Acre como do INCRA e Ministério do Desenvolvimento.